Música Olá querido irmão, querido irmã da Europa, Jesus é o Senhor! Com muita alegria eu quero fazer com você um convite, um convite muito especial para você acompanhar a nossa série A Nossa História na Europa do Youtube do Life from Europe essa série vai contar para nós como tudo começou como a obra de Deus começou aqui na Europa como nós pisamos as plantas dos nossos pés aqui na Europa como o Evangelho do Reino chegou até esse continente essa história inclui você e eu que estamos fazendo hoje essa história mas como tudo começou? é exatamente isso que nós vamos ver em detalhes nessa série no Youtube do Life from Europe a Bíblia é um livro cheio de histórias é um livro que conta a história da criação de Deus conta a história do homem, como o homem foi criado, como o homem caiu, como o homem foi regenerado como tudo vai acontecer até a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo mas ela mostra para nós como é importante a história a história traz para nós modelos, a história traz para nós ajuda para nós prosseguir Hebreus capítulo 11 tem ali a história de vários homens que pela fé, várias mulheres que pela fé agradaram a Deus receberam bom testemunho diante de Deus e cumpriram assim a vontade de Deus nós estamos aqui hoje na Europa pela fé pela fé pela fé um dia o Senhor trouxe-nos para cá e hoje está fazendo a sua vontade por meio de cada um de nós mas é importante saber como tudo começou porque isso nos ajuda a ver as nossas raízes aqui em Europa nos ajuda a avançar, a estarmos encorajados para ver tudo que Deus está fazendo por meio da obra de fé, do labor de amor e da perseverança da esperança que nós encontramos, que nós vivemos aqui na vida da igreja por isso eu faço a você um convite especial a acompanhar nossa série Nossa História da Europa no Youtube do Life for All Europe espero você lá, não perca cada episódio do Jesus é o Senhor Música Música Música